Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bora pra feira? Quarta-feira gente, 22 de maio de 2024, as frutas começando aqui mais um dia de luta, trabalho e labuta, vamos ver aonde eu vou pôr meu crochê hoje, por que meninas? Ai, estou parecendo cigana, olha a maternidade me dando retorno, olha quem está ali tomando conta da banca enquanto a mamãe chega, dona Mari, meninas, o que acontece? Pedro veio 6 horas da manhã pra poder abrir a banca, ela veio com ele, porque eu fiquei lavando roupa, aí agora já são 7 e meia, estou acabando de chegar, eu trouxe aqui ó, meu crochêzinho de guerra e ela está ali ó, ela ficou tomando conta enquanto eu chegava, salgadinhos aqui na estufa, olha, já venderam, glória a Deus por isso, agora eu vou colocar meu crochê lá do outro lado, bora trabalhar né? Gente do céu, eu não sei qual é o horário, o horário que eu vou terminar de arrumar essa banca hoje, por que gente? Eu resolvi hoje, quarta-feira né? Fazer videozinhos e colocar nos status do WhatsApp falando da promoção, vamos ver se vai dar certo, eu vou contar pra vocês tá? Eu fiz um vídeo aqui dos paninhos de prato, vou fazer mais outro dos paninhos que estão abertos né? Porque eu fiz só mostrando esse aqui, fiz também dos tapetinhos gente, esses são os tapetinhos de 20 reais, e aí eu fiz um videozinho, coloquei nos status do WhatsApp pra ver se chama cliente né? Pra ver se vamos ter venda hoje, então fique aí comigo que eu vou contar pra vocês se foi bom ou não, por que? Gente no meu WhatsApp eu tenho muita cliente amiga né? Do crochê, do salgado, cliente amiga como diz a Rai, e peguei pra mim gente, adotei, e aí o que que acontece? Eu também tenho muitas meninas do YouTube né? Então os meus status eles são visualizados por muita gente, muita mesmo, então assim, se tiver alguém né? Do YouTube também, as meninas que pintem no WhatsApp querer que eu envio, aí beleza, mas são poucas unidades que estão a 20 reais, eu vou fazer vídeo do jogo de banheiro, vou fazer do jogo de cozinha, hoje eu vou tirar mais pra fazer videozinhos mesmo e postar pra gente ver se vai ter resultado ou não, aí eu volto e conto pra vocês, tá bom? Deixa eu começar a organizar por aqui. Oi, oi, vocês aqui de Itamaraju, que estão aqui no meu WhatsApp, meninas, deixa eu mostrar pra vocês a promoção imperdível para hoje, quarta-feira, tá? Dia 22 do 5, meninas, tapete de porta por apenas 20 reais, tá? 20 reais, olha que lindo a unidade, você pode estar levando o parzinho também, eu tenho alguns modelos disponíveis, tá? Peças únicas, então aproveita a oportunidade, pode estar me chamando aqui no WhatsApp, eu entrego pra vocês ainda hoje, porém no período da tarde, tá? Se vocês quiserem estar adquirindo os tapetinhos de porta de vocês por apenas 20 reais, gente, olha que coisa mais linda, que lindo, né? Eu tô aqui na feira, ó, na feira aqui da Cidade Alta, em frente ali é minha barraquinha de salgado, e a gente começou a arrumar os crochêzinhos aqui hoje, tá? Agora, né? Porque já faz um tempinho que a gente tá colocando aqui, mas hoje eu resolvi vir aqui no WhatsApp e mostrar pra vocês aí os tapetinhos promocionais por apenas 20 reais, olha que lindo, então só me chamar aí no WhatsApp e reservar o seu. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, o que não pode faltar na cozinha de uma dona de casa, meninas, que é o quê? Pano de prato, gente, olha que coisa mais linda, eu tenho ele estampado com estampas, ó, barradinho, na linha 100% algodão, e também naquela linha de polipropileno, né, que é a linha que você pode colocar de molho na candida, né, na que boa, que não desbota. Esse aqui é com estampa natalina, ainda temos ainda com estampa natalina, mas também temos aqui, ó, estampados, olha que lindo esse barradinho, gente, olha que perfeição. Tenho ele na cor amarela, tenho ele na cor verde, tenho ele aqui, ó, na estampa de corujinha, olha esses aqui, meninas, isso aqui é novidade aqui pra vocês, tá? É o pano de prato todo branquinho, sem estampa nenhuma e todo preto, olha que lindo esse pretinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse é o branco, tá? Com barradinhos, ó, na linha 100% algodão, olha que perfeição esse barrado. E eu tenho ele aqui todo pretinho, gente, esse todo pretinho, ele fica lindo pra você colocar em cima do seu fogão, do seu micro-ondas, do seu balcão, ó, pra fazer uma decoração aí na sua cozinha. E aqui eu tenho mais uns estampadinhos aqui, ó, eu tenho nessa estampa dessa senhorinha, e eu tenho aqui da corujinha, ó, que é perfeito, tá? Quanto que tá custando os panos de prato? Poli, gente, é apenas R$10,00 a unidade, mas se você levar o kit semaninha, que são sete panos de prato, vai sair pra vocês aí por apenas R$59,90, tá? Então corre aí, me chama no WhatsApp. E vamos para esse jogo que também está na promoção hoje, tá, meninas? Só hoje, deixa eu mostrar pra vocês aqui esse jogo de passadeira, jogo de cozinha, pra quarto, você também pode usar como trilho de mesa e paninhos pra balcão. Você vai utilizar da forma que você preferir aí na sua casa, no seu lar, tá, minha cliente, amiga? Meninas, nas cores color candy, tá? É uma cor bem suave, aqui tá na cor verde jade. Lilás, azul piscina, amarelo bebê e rosa, gente, rosa bebê. Olha que lindo esse detalhe de coraçõezinhos aqui nas bordinhas, ó. Tanto da passadeira quanto dos tapetes, tá, meninas? A passadeira tá medindo 1,25m e os tapetinhos 70cm. Então, um tamanho maravilhoso aí pra vocês. E só hoje, de 150 reais, você vai levar esse kit pra sua casa por apenas 115, tá? A Polly também tá parcelando no cartão. Então, corre e aproveita a promoção, que é só hoje. E jogo de banheiro, Polly? Não tem? Tem sim, gente. Eu tenho jogo de banheiro hoje também na promoção. Na produção, na promoção. Olha que lindo esse jogo de banheiro. Nos tons de azul, eles são três peças, tá? Você vai encontrar o tapetinho menor pé do vaso, a tampa do vaso e o tapetinho maior da pia, gente. Esse jogo de banheiro de 100 reais vai estar apenas por 80 reais, só hoje. Olha a Mari ali, gente. A Mari lá atendendo a minha sacola onde é que tá do crochê. Jesus amado. E eu tô como aqui, ó. Como é que eu tô, gente? Tô atendendo as mensagens do WhatsApp, meu povo. Ó, eu não consegui arrumar quase nada. Gravei ali o jogo de banheiro. Eu vou deixar pra vocês aí no final do vídeo, o videozinho que eu fiz pra postar no Instagram e no WhatsApp, tá? Só que ele vai tá naquele formato assim, ó. E aí talvez, talvez atrapalhe vocês, tá? Mas, ixi, ela tá saindo ali, ó. O que que ela vai fazer, hein? Acho que ela vai trocar dinheiro. Tá em trocar, é, mãe? Nem me respondeu. Nem me deu condição. A menina, olha. Ô, Jesus amado. Pra onde que ela tá indo, hein? Tá indo lá pro comércio lá e o cliente tá aqui. Deixa eu ficar de olho, né? Então, gente. Tô tentando arrumar aqui, tô separando. Tem cliente separando ali produtos, mas falou que vai vir aqui ver. Então, bora ver se vai vir mesmo, né? Porque eu vi no videozinho, mas quer ver pessoalmente. Mas eu tirei daqui. Depois eu falo pra vocês e mostro o que foi, né? Bora ver. Não tá nada pago, tá, gente? Tá só pedindo pra tirar da banca. E aqui tá os cabides pra eu poder arrumar. Meu bolsão tá ali, tem algumas coisas aqui em cima. Mas bora que bora. Você sabe que horas já são, gente? Nove horas da manhã. Eu acho que na hora que eu terminar de arrumar, vai ser a hora de guardar. Porque a gente tem que parar pra dar atenção, né? Ó, meu cliente ali ainda tá laxando. E a Mari não veio ainda. Meu Deus. Ela foi trocar ali no comércio. Daqui a pouco ela aponta ali. Ainda bem que o menino tá comendo aqui. E o pai tá dando ali, lógico, com o menino. É o tempo da Mari vir. Ó lá, ela lá, ó. Contando de mim, ó. Ô, Mari retada, gente. É a maternidade me dando retorno, ó. Fecha a mão, mãe. Pro vento não levar. Ela contando, conferindo o dinheiro. E esse trilho de mesa perfeito, gente. Nessa combinação de cores maravilhosas. Olha que azul lindo. É um trilho de mesa de 80 reais por apenas 65 reais. Olha que coisa mais linda. Eu vou deixar a foto dele aí pra vocês verem melhor, tá? Mas tá perfeito, gente. Olha que perfeição. Peça única, tá? Só tem esse. Então corre e já separa aí o seu. Meninas, ó como é que a barraca tá lá, ó. Pelada. Mas é porque, igual eu falei pra vocês, eu não coloquei tudo a exposição, não. Ó, ficou bem pobrezinha, né? A minha exposição hoje. Mas é porque, meninas, toda hora eu tô indo lá gravar ou tirar foto respondendo as meninas aqui do WhatsApp. Muitas perguntas, né? Bora ver se vai ter venda. Até agora, nada. E aí eu tô aqui, ó. Vim fazer o meu crochê do dia, né? Trouxe essas bases aqui. São papazinhos de tapete. E aí hoje eu vou tentar fazer alguma coisa neles aqui. Meu barbantezinho aqui do lado. Meu cafezinho de guerra. Dona Mari tá aqui. Dona Mari também trouxe os cadernos dela pra poder fazer atividade. Enquanto não chega cliente, eu tô por aqui. Chegou cliente, eu tenho que sair correndo. E aí eu vou... Vou crochetar aqui um pouquinho. Vou pegar nesse aqui, né? Que já tá no ponto do bico. Vou utilizar aqui meu barbante ponta firme número 6, tá? Gente, na cor cru. E aí eu trouxe aqui também essa sobrinha do Rosa Bebê número 8. Que é dessa base aqui. E aqui é o café com leite número 8, tá? Que é o que eu tô usando nesses detalhes aqui, ó. Nos dois pares. Tá? Então bora ver se eu consigo crochetar e o que eu consigo fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês se deu certo, tá? Se eu conseguir crochetar alguma coisa. Agora já são 9 e pouquinho. Aí eu vou liberar aqui o celular pra Mari fazer atividade da escola. E daqui a pouco eu volto atualizando vocês aí. Meninas, eu vim aqui pro lado de cá atender. Ai, meus amores. Glória a Deus. Eu vendi o trilho de mesa azul que eu tinha colocado aqui. Ali o cabide dele, ó. O trilho de mesa azul já foi. Oi, meninas. Acabou os meus trilhos. Glória a Deus. E também acabei de vender o jogo de banheiro azul que estava aqui. Pra clientes diferentes. E continua a bagunça por aqui, ó. A Paula hoje tá desorganizada. Penso. Mas tá bom, gente. Tá gostoso. Tá tendo venda. Ai, a gente fica feliz, né? Nó, tô tão feliz. Glória a Deus. Agora deixa eu ir lá pro lado de lá. Que a dona Mari vai vir pro lado de cá. Ela falou. Minas, vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade no dia de hoje. Não, eu tô muito grata a Deus. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, né? Se servir como dica. Gente, faça tapetinho chamariz de vendas, né? Tenha algo na sua pronta entrega aí com preço bom, acessível pro seu cliente. Você vai lucrar menos, né? Claro, você vai lucrar menos, gente. Mas vai te dar uma lucratividade maior no final. Vocês vão ver. Coloquei, como eu falei pra vocês, né? Hoje eu fiz divulgação no WhatsApp. E aí, meninas, eu tô desde cedo respondendo mensagens, tirando foto, mandando um vídeo mais detalhado pras clientes que estão perguntando. E olha só que bênção, que maravilha. Como vale a pena, né? Você pode pegar suas sobrinhas de barbante, meninas. Trabalhar aí com cones abertos, até mesmo cones fechados. Façam, só façam, tá? Algo pra chamar a atenção do seu público, ó. Pra uma única cliente, ela comprou aqui agora, ó. Acabou de fazer o Pix. Ela comprou esses cinco tapetinhos de 20 reais. Os dois que era parzinho, ó. Que é o tapetinho margarida. Eu tenho um passo a passo no canal. Vou deixar vídeo aula aí pra vocês. Os cinco que eu tinha, se eu tivesse o parzinho desse, ela tinha levado o outro. Mas como eu não fiz o parzinho desse aqui, ela levou esses dois parzinhos, né? Eu acabei de embalar, porque eu vou entregar. Eu falei no WhatsApp que é a tarde, eu vou fazer a entrega pra elas. E aí, eu vou entregar pra ela. E ela pediu pra mim mostrar o que eu tinha mais, gente, ó. Acabou de vender pra mesma cliente dos tapetinhos. Esse jogo de cozinha maravilhoso, meninas. Olha só que lindo. Já mostrei pra vocês aí, né? Graças a Deus. Então, acabou de sair também aqui o meu lindão jogo de cozinha. Três peças pra mesma cliente. Ou seja, ela veio pela promoção do tapetinho de 20 reais. Mas isso não significa que a cliente vai comprar somente peças de 20 reais, não, meninas. Olha pra vocês verem a prova aqui. Então, eu vou embalar aqui pra ela também. Eu vim só pra mostrar pra vocês, né? E contar aqui a minha alegria. E continua a bagunça por aqui. Já tá dando a hora de eu ir buscar a Paula Miguel na escola. Aí eu vou buscar a Paula. Então, volto. Vou ver como é que vai ficar por aqui. Eu ainda, nos salgados hoje, tá um pouquinho parado. Tem bastante salgado lá na estufa. Ó lá do outro lado. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Já são quase 11 horas. E tem bastante salgado na estufa. Mas glória a Deus, né? A Mari foi ali no banheiro. E eu tô aqui gravando. De olho lá e de olho cá. Então, ó como é que tá aqui. Ó pra vocês verem, ó. Dessa forma aqui. Ai, gente. Eu tô tão feliz. Dessa forma aqui eu tô conseguindo fazer venda. No meio dessa bagunça. Teve uma queridona que perguntou até que horário que eu vou tá aqui. Porque ela vai vindo horário de almoço, de trabalho. E ela quer me ver as promoções. Então, assim. Super válido o que eu fiz hoje. Eu tô muito, muito feliz com o resultado que eu tô tendo até agora, tá? Então, deixa eu separar aqui o meu joguinho pra minha cliente. Ali também eu tenho peças ali separadas. Depois eu mostro pra vocês. Essa aqui ainda não pagou. Só pediu pra separar. Tô aguardando cair o Pix. Pra poder mostrar certinho pra vocês, tá? Então, bora que bora, né? Chega tô ofegante, meninas. Tô aqui me recuperando de resfriado. E a gente recupera de como? Trabalhando, né? Glória a Deus por isso. Então, bora trabalhar mais um pouquinho. Então, meninas. Meio dia e quarenta. Eu tô... Já fechei o crochê, ó. Já arrumei. Tá meu bolsão aqui. Eu tô com essa mercadoria aqui. Deixa eu explicar pra vocês. Essa aqui é a que eu falei pra vocês que tava separada, que a cliente ia fazer o Pix. Mas aí ela mandou mensagem pra mim e ela falou que vai pagar em dinheiro e pediu pra mim levar a tarte, tá? Como é que eu fiz a promoção dos paninhos de prato? Eu fiz uma dez reais. Tanto faz o de tulipa quanto o de estamparia, né? Normalmente o de estamparia eu vendo a oito reais. Eu coloquei no valor de oito, né? Mas, hoje eu coloquei assim. Todos. Um por dez. E se a cliente levasse sete, ficaria por cinquenta e nove e noventa. Ou seja, sessenta reais. Sete por sessenta, né? Então, sairia aí a oito e cinquenta cada um, gente. E aí essa cliente, ela separou o kit de semaninha. Aqui, ó. Ela pegou sete. Escolheu dois pretos. Dois brancos. E três a oito reais. Se eu fosse vender separadamente, meninas, ó. Iria dar aqui. Quarenta. É... Três vezes oito, vinte e quatro. Sessenta e quatro. Então, eu fiz os sete por sessenta. Veja só como é que funciona a promoção, né? Você perde nenhum e ganha nenhum. É sempre assim, gente. Promoção é dessa forma. É. Ó, tem uma cliente mandando mensagem aqui, perguntando o valor do pano. Vou já responder e falo pra vocês se teve mais venda. E aí, essa mesma cliente também, ela separou o tapetinho Francisca. Que tem muito tempo aqui na minha pronta entrega. E ele tava... Eu já tinha baixado o preço dele pra vinte e cinco reais. E hoje eu coloquei junto com os tapetinhos de vinte. Então, pra essa cliente aqui, ó. Foi oitenta reais que eu vou receber lá no ato da entrega, tá? Então, como eu fechei, eu tô separando aqui pra poder colocar junto com a outra entrega que eu vou fazer à tarde. Meninas, vou embalar esses dois. Eu fui lá do outro lado, ó. Meu bolsão tá lá, tá vendo? Fui lá pegar, porque eu tava atendendo a cliente no WhatsApp. E ela separou esses dois... Esses dois de... Separou não, já pagou, né? Esses dois de vinte, que eu coloquei de vinte também, ó. Tava até na etiqueta. Quarenta reais, tá? Eu vou só embalar, porque ela vai passar aqui pra pegar. E tem uma outra cliente também que me mandou mensagem, que tá vindo ver. Tá passando aqui pra ver, só que tá tudo no bolsão. Ó, na hora que ela chegar, eu vou ter que tirar lá do bolsão, né? Então, é isso. Já tô sozinha aqui, por isso que eu fechei. Ainda tô com bastante salgado. É meio-dia. Hoje a minha atenção foi única aqui, praticamente, pro crochê. Então, daí eu vou ficar aqui até umas duas, três horas da tarde. Mas aí, como eu tava sozinha, acabei fechando a banca do crochê lá. Mas não tem problema, não. As... As... O atendimento via WhatsApp continua. Então, deixa eu embalar aqui, que daqui a pouco a moça vem pegar esse aqui. Esse aqui, ela já fez o pagamento. Quarenta reais no Pix, graças a Deus, né? Mais uma venda aí, concluída, com sucesso. Esses dois. Meninas, desculpa. Ignorei minha cara de acabada, arrasada. Tô cansada no mundo, gente. Eu não sei qual é a parte que não dói no meu corpo. Tô muito cansada, meninas. Mas, muito grata a Deus, né? Pelo dia de hoje. Eu vim conversar com vocês aí, nesse finalzinho de vídeo. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Mas eu vou seguir atendendo aqui via WhatsApp as minhas clientes, tá? E se houver venda depois, eu trago pra vocês nos vlogs seguintes. Meninas, veja bem. Eu tô aqui me sarando, né? Me curando de um resfriado. Que vem perdurando aí alguns dias. Mas essa semana eu amanheci bem melhor. Semana passada eu tava bem ruinzinha. Trabalhei poucos dias na semana. E como eu falei pra vocês aí nos vlogs de segunda-feira, semana passada eu não abri o crochê nem num dia, gente. Nem no sábado. E assim, essa semana, assim, eu abri, né? Abri segunda-feira, vendi um pano de prato, como vocês viram no vlog. Abri na terça-feira, já foi um pouco melhor. Eu vendi a passadeira, né? O trilho de mesa. E a passadeira única que foi vendida pra cliente que ela ia fazer como trilho de mesa. E um paninho de prato. E hoje, gente, pra homem, glória ao Senhor. Hoje o Senhor me honrou grandemente. Eu vou deixar no final do vídeo aí as fotos das peças a qual eu vendi até o momento, tá? Eu fiz uma divulgação, assim, no WhatsApp. Eu confesso pra vocês que eu nunca fiz esse tipo de divulgação no WhatsApp, tá? Eu sempre faço no Facebook, no Marketplace, né? Aqui da minha cidade. Instagram, dificilmente, porque no meu Instagram é mais crocheteiras, né? As meninas que me seguem aqui no canal. Eu tenho poucas pessoas aqui na minha cidade no Instagram. Mas no WhatsApp eu tenho muitos clientes, como eu falei no início do vlog. Eu tenho cliente de salgada, eu tenho cliente de crochê, eu tenho uns amigos, né? Parentes, conhecidos, enfim. E eu nunca fiz. E eu sempre acompanho a lindona Diva, né? A Diva Artes. Eu acho que ela sempre posta vídeos, ela faz feira também com as amigas dela, né? Mas ela sempre posta vídeo falando sobre divulgação. A importância de divulgar. E eu tenho a Diva no WhatsApp. E eu sempre vejo as postagens que ela faz nos status, né? Diariamente. Constantemente. E ela mostra pra vocês lá no canal dela. Se vocês não conhecem a Diva, eu vou tentar deixar o link do canal dela. Senão a lindona vai deixar um comentário aí, porque ela me acompanha. E eu vou fixar o comentário dela. E vocês vão lá pra vocês verem. Ela fala, ela fala como ela faz, né? E ela mostra resultado, gente. E eu vou te falar uma coisa pra vocês. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de divulgação pelo WhatsApp. E eu vim dizer pra você que vale a pena você fazer, tá? Se você não tiver venda, não tiver interesse naquele dia, mas continue. Futuramente eu vou fazer isso novamente, tá? Eu não sei o dia, mas quando eu fizer eu falo pra vocês. Porque, meninas, é muita procura que tem. Eu tô recebendo muitas mensagens, né? As meninas perguntando, tem gente querendo fazer encomenda. Mas eu definitivamente não estou pegando encomenda. Então, assim, o que que eu falei pra elas? Eu falei assim, olha, eu vou fazer. Quando eu tiver, eu falo pra vocês. Por exemplo, eu tive procuras de peças de cores única, tá? Teve clientes que me procuraram, através dessa divulgação de hoje. E me perguntaram, Paula, você não tem tapete de um arco só? Cores neutras? Cores neutras, clientes que eu não imaginava que gostavam de crochê, mas em tons neutros. Gente, eu tive muita procura de cliente em tons neutros. Você não tem tapete bege, cru, só cru, rosa clarinho, amarelo clarinho. Então, assim, me abriu um leque, né? De... Como que eu posso dizer pra vocês? De ideias de produção também, né? Então, eu poderia ter pego essas encomendas? Poderia. Mas se eu pegar essas encomendas, gente, eu vou ficar sem conseguir repor o que eu vendi hoje. E vocês vão ver no final do vídeo, que eu vou deixar aí pra vocês, eu vendi muitas peças. Que já não eram muitas, né? Na minha planta entrega. E graças a Deus hoje saiu bastante pecinhas aí, gente. Graças a Deus. Eu vendi, atendi cliente no WhatsApp através da divulgação. Através dessa divulgação, veio cliente na minha barraca pra ver o que ela tinha pedido pra separar e levou mais coisa, né? Tenho aqui mercadoria pra ser entregue, porque ela tá trabalhando e não pode vir. Pediu pra me levar, eu vou levar à tarde pra ela. Mas graças a Deus, vendi. Tudo pago, tudo acertadinho. A minha última cliente, que eu falei pra vocês, que dos panos de prato que eu mostrei aí, e o tapete Francisca, que ela comprou como trilho de mesa, ela ia pagar no Pix, aí depois ela pediu pra que eu fosse levar pra ela à tarde. Eu já tinha separado, embalado. Aí ela me ligou que tava em horário de almoço, finalzinho do horário de almoço, e eu ainda tava na feira. Falei que sim, ela veio, passou aqui, pegou e levou, graças a Deus. E já acertou também. Então, tá tudo certo, tá, gente? Então, assim, o que eu tenho a dizer pra vocês? Não desistam não, meninas. Não se entristecem, né? Se não tiver havendo venda aí pra vocês, no momento... Ó o salgado, meninos! Se não tiver havendo venda no momento, eu tô aqui na feira ainda, gente. Não sei, não precisa ir embora cedo hoje, tô aqui ainda. Mas glória a Deus. Ainda tô um salgado na estufa pra vender. Então, assim, gente, insiste, tá? Se não der pra você expor hoje, expõe amanhã. Se você não conseguir fazer divulgação hoje, faça a divulgação amanhã. Mas, se mexa, gente. Se movimente pra que algo aconteça na vida de vocês. Eu tô muito feliz. Eu acho que isso é o resultado, assim, porque eu fiquei preocupada, né? Assim, preocupada entre aspas. Porque semana passada eu não abri dia nenhum. E eu tinha me proposto abrir todos os dias que eu tivesse uma banca de salgado aberta. Ou quando eu puder. Porque, às vezes, eu abro a banca de salgado. Mas, se eu estiver sozinha aqui, não tem como ficar atendendo os dois lugares ao mesmo tempo, né? Mesmo que seja aqui em frente. Então, porque crochê a gente sabe. Que a gente tem que estar ali tete a tete com a cliente. Senão, você... Se você não tiver uma boa lábia de vendedor ali, você não convence o cliente a comprar. Então, assim... Aí, semana passada eu não consegui expor nenhum dia. Mas, hoje já é o terceiro dia. Tá saindo o vídeo aí pra vocês, tá? Vai sair o vídeo de hoje, na quarta, na quinta-feira. Vocês falaram que esse vídeo ficou um pouco longo. Eu já peço desculpa pra vocês. Mas, eu tô vendo que vocês estão gostando desse formato de vídeo. Então, sempre que der, eu vou trazer pra vocês, tá? Eu não vou trazer todos os dias pra não ficar enjoado. Pra vocês. Eu tô trazendo essa semana. Já é o terceiro dia consecutivo. Pra compensar a semana passada que não teve vídeo de feira. Tá bom? Então, assim, gente. Expõe na feira. Expõe numa praça movimentada. Expõe numa esquina aí da sua casa. Expõe na frente da sua casa. Na garagem da sua casa. Enfim. Mas, exponha, gente. Expõe o seu crochê. Nem sei se é essa palavra certa. Pra que vocês tenham venda e vendem em abundância, tá? O momento certo vai chegar. O dia certo dos seus clientes. Como eu sempre falo pra vocês. Cada peça que você confecciona. Já tem um dono predestinado. É só você ter paciência. Confiar e aguardar no Senhor. Hoje eu vendi pecinhas que estão comigo. Bem antes de eu ter parado de expor. Eu parei de expor o crochê. Foi quando? Novembro. Foi dezembro, né? A última vez que eu fui expulsa. E eu fiquei esse tempo todo com peças ainda na minha pronta entrega. De lá que já tinha tempo, né? Eu tenho peças. Hoje eu vendi peças que tem mais de um ano na minha pronta entrega. E hoje o dono chegou. Então é só a gente ter paciência. Confiar e aguardar no Senhor. Tá bom? Então é isso. Beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem aí todos com Deus. Eu aguardo vocês nos próximos vlogs. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto